Salve aí cambada, tudo beleza? Terceiro vídeo aqui das DLCs grátis do Xbox 360 Quem não acompanhou, acompanha os dois primeiros vídeos que eu soltei Tem muitos links, todas as DLCs dos jogos do Xbox 360 gratuitos no Xbox Live, agora atualizado em 2021 Fiz o primeiro vídeo com bastante links, o segundo e vamos para o último e o terceiro, bastante coisa que eu compilei aqui E acompanha os três vídeos aí, resgatem tudo aí E às vezes algumas coisas podem ser retiradas da loja, podem esperar licença Se você tiver na tua conta vai ser algo definitivo, só coisa gratuita Quem não gosta de coisa gratuita, é isso aí galera, vamos para o vídeo e depois a vinheta Bora que bora então galera, terceira parte dos links aqui né, vamos fazer o mesmo esqueminha do outro vídeo aqui E vamos copiando e colando aqui né, fazer aquele esquema Pali Senão o novela explode, preciso colocar outra memória RAM nesse PC aqui Vamos começar aqui com sombras de Mordor, modo desafio teste do poder Esse daqui, de frente Capitães, não sei o que, esse aqui traz um complemento bom aqui pro game também S.R. Play Noir, jogo muito bom aqui também Quem não zerou, estou comendo aí O Chicago Piano faz uma DLC pro game, traz armas, traz carros aqui, alguma coisa selecionada pro gênero do jogo E aí, é difícil, muito link, esse é o segundo vídeo do dia pra gravar No vídeo anterior a gente teve dois pacotes do Saints Row 2, aqui é o pacote do Saints Row 1, clássico Eles deram 2 na Gold né, esse aqui sempre era baratinho na Live, 10 reais Pacote Roll Roll Roll, 4 MB Só recortei, tem que deixar o link aqui né, vou usar ele depois ainda Próximo aqui é Street Fighter 4 Power Up Pack, adiciona vários cenários, cores para os personagens ali Esse aqui funciona só no Street Fighter 4 né, caso você tenha uma ou outra, aquelas outras versões né Ultra Street Fighter, Super e Mega Street Fighter, tem várias versões lá, tem que ser pra essa específica aqui Essa aqui eu fiquei surpresa quando eu tava pesquisando pra achar, eu não sabia que tava grátis Essa aqui é a DLC que dá gamerscore do Watch Dogs 2, a Bad Blood Part 2 aqui Você controla o... Esqueci o nome desse personagem né, mas ele faz tempinho já Acho que é o... T-Bone se não me engano Corrigiu em quem jogou aí Eu não me lembro Outro joguinho bem esquecível da Live, mas é um jogo bem legalzinho esse aqui Escape Dead Island Underwater Labs Conquista que é DLC que dá gamerscore, esse aqui Que vocês podem resgatar sem medo também Isso aí, bastante coisa ainda pra mostrar Próximo aqui é o Tropico 5, Big Cheese Adicionando aí algumas coisas pro game Estruturas, roupas Esse jogo foi dado nos games with Gold, mês passado ou retrasado Quem pegou ele, a maioria deve ter pego né Resgata uma DLC free aí pra ele, o jogo tá mais reto né Bora aí Próximo aqui é o Teal Human Pre-order Armor Sets Armor Sets Aqui mais uma DLC grátis Esse aqui da gamerscore também O jogo tá grátis, vocês podem resgatar o jogo O jogo eu vou fazer um... Um vídeo específico só dentro dos games gratuitos né Das DLCs que estamos colocando Próximo aqui é o Titanfall Quem nunca jogou o Titanfall na Xbox Onsen Aqui todas as DLCs ainda faltam de graça Tanto a Expedition Tanto a EMC Rising E tanto a Frontier Edge É aqui pra vocês verem pra não abrir 3 links né Pra ficar muito competitivo Grátis aqui é grátis Grátis E o Pássima Temporada tá grátis também Essas 3 coisas Vou deixar todos os links aí Essa aqui eu fiquei contento também Outra coisa... Por isso que é bom você pesquisar sobre essas coisas gratuitas Tem que ter jogo assim que você pode pesquisar coisas A Raven Strike DLC Pack Trial Do Ghost Reak Futurist Soldier Raven Strike Uma DLC que dá gamerscore aqui Quase 1 GB Essa vale muito a pena resgatar Já tá até agora aqui mas eu vou logado da minha conta Deixa pra depois Esse joguinho aqui tem uma galera que curto mas eu não conheço Uma franquia bem antiga já Armored Core Um conjunto teste de peças redesenhadas Vou ver pra vocês também Tudoít 익úr É isso ai Estão acontecendo coisas Macota dos personagens do Homem-Aranha Tem Spider-man aqui O Miranho na caixinha Lego Marvel Vingadores os primeiros aqui Macota do Spider-man Que está gratuito e ainda A de Fox News no centro Aqui é uma dica mais vasta, tem muita coisa né, aqui está o game né, Injustice 2 Esse jogo vai vir de graça, 129 reais, hoje é dia 10, mas dia 15 esse jogo vai ser dado nos games of load no mês de junho aqui na live, eu recomendo que vocês virem por esse link que eu deixar, ou já resgatem aqui Tem muita coisa gratuita aqui, tem skin do Arrow, pacote do Homem de Aço, pacote do Cyber Cyborg Esse aqui está pago, pago, pacote do Lanterna Verde, skin do Lanterna Verde, tem muita roupa legal aqui no game Skin clássica do Ares, skin do Apocalipse, skin do Bane, o Bane lá o personagem do Batman Tem muita coisa grátis aqui, skin do Batman do Flashpoint, tem muita coisa cara aqui, vocês vão pedir pra cara, trintão né Mas tem várias roupas, várias skins que estão gratuitas aqui no game, resgatem tudo aí Esse aqui é GOT, um jogo maravilhoso do Skater aqui, todo mundo vai concordar comigo Aqui é Tony Hawk's Pro Skater 5, nossa, esse jogo é muito isolado Tem um pacote exclusivo do Tony Hawk's Pro Skater 5 para o Xbox aqui, está grátis aqui Quem que vai resgatar isso, isso eu não pergunto agora Outra DLC boa aqui também, que eu não sabia que estava grátis, eu vou baixar ela depois Esse aqui não compensa, Spec Ops The Line Como Cop Challenge para você fazer os desafios em dois jogadores, mais coisas, elas acrescentam ali Essa aqui não sei se dá conquista, mas vale a pena pra você jogar se tiver um amigo em Cop E aí, estamos acabando já Próximo é... Pô, bati a perna aqui Fable Anniversary Pacote de chapéu, caixa mental da Davi... da Davi? Fable, nossa, é um nome difícil Isso aqui parece ser uma bosta né, parece ser um pacote de roupa Mas essa DLC e a outra dão Gamerscore para o game Essa aqui eu conferi ali Podem baixar sem medo aí que está jogando Fable E essa outra aqui Pacote de arma e de roupa, parece pacote de roupa só né Mas eu vi aqui dá Gamerscore Não sei se é isso aqui Estão na loja do jogo Anniversary Agora eu quero perguntar pra vocês, quem curte Halo aí? Quero saber disso, quem curte Halo que vai ter uma ótima notícia pra vocês aí Olha isso aqui, olha isso, olha isso Vamos começar com o 3 aqui Halo 3 Halo 3, vamos começar com o pacote de mapas de Halo 3 Mythic Todas as DLCs do Halo dão Gamerscore a mais aqui Só um aviso pra vocês, resgatem tudo aí E no futuro, os servidores podem ser descontinuados do Halo É bom vocês pegarem já pra fazer né É muita coisa aqui Já estou controlando aqui já agora Pacote de mapas mítico 2 do Halo 3 É isso que temos Pacote de mapas lendário do Halo 3 Pacote de mapas heroico do Halo 3 Os todos são pacotes de mapas que dão conquista né Então vamos pro 4 O 4 tem coisa pra caramba também Fute Halo vai se esbaldar aí, tem coisa pra cacete Pra finalizar né Essa fight com chave de ouro aqui Fight 3 do vídeo Fazer uma trilogia né Faça de mapas de jogos de guerra do Halo 4 Da Gamerscore também como eu disse né Pacote de campeões do Halo 4 Forge Island com Halo 4 também Vamos copiar todos aqui né Que vocês vão ver praticamente a mesma capa de eu falando aqui Só pra ilustrar mesmo né Halo 4 Forge Island Mais um 154 MB Pra mim o Halo que eu acho melhor né Halo Reach Esse aqui eu adorei ter zerado esse game Bom Quem não jogou Jogue aí Shame Tipo de batada Pra quem não jogou ainda Pacote de mapas Halo Reach Anniversary Quase 1 GB aí 23 250 MB Pacote de mapas desafio E temos o Fundo sagrado último aqui né Que leva o nome do nosso personagem do Esquadrão aqui Noble Esquadrão Noble do Halo Double 6 Quase de mapas Noble aí É isso aí galera Foram todos os links aí Dessa parte 3 Os da parte 2 vão estar também no outro vídeo né Resgatem tudo aí cara Coisa gratuita nunca é demais nas nossas contas Beleza Valeu galera É isso aí então meu povo e minha pova Entendeu? Eu sei quem acompanhou Foram 3 vídeos Lotados e abarrotados de DLCs gratuitos Do Xbox 360 e One Essa é a parte 3 do vídeo Pra quem não acompanhou os anteriores Os links vão estar na descrição Ou aí nos vídeos recomendados mesmo aí Acompanhem lá, resgatem tudo É isso aí cara Jogos gratuitos DLCs gratuitos nunca é demais né Agradeço a todo mundo que tá aí Dando suporte pro canal aí Compartilhando, dando like nos vídeos Acompanhe o canal aí Sempre vai estar pelo menos um vídeo frequente Pra quem quiser acompanhar aqui Eu dei uma atualizada nas playlists do canal aqui Agora tá bem organizadinho Quer passar pra dar uma olhada aí Tá tudo step 3, lives, livlês, dicas, tutoriais, top 10, top 5 E com o tempo Vamos reestruturando o canal aqui Com vídeos diários aqui Dando dicas E é isso aí galera Valeu quem acompanhou aí Tamo junto, é nóis Fui! Tchau 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 Tchau